Edson Finger Júnior aqui, então para contar para vocês um pouquinho dessa experiência que estamos tendo junto com a Brazilian Furniture, com a Apex e com a Bimóvel, que está sendo assim exemplar, aonde nós estamos podendo apresentar toda a nossa linha de produtos, tudo que a Finger e a Falc tem de melhor para oferecer para o mercado exterior. Ambas as empresas já exportam, já possuímos mercado no exterior desde o ano de 2000, quando meu pai iniciou, e em 2016 entrou essa força maior na empresa, buscando sempre a internacionalização da marca. Atualmente estamos exportando para oito países e presentes em mais de dez pontos de venda no mercado americano. E esse trabalho que está sendo feito junto com a Apex, Brazilian Furniture e a Bimóvel, está sendo de extrema importância, porque eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. Então aqui, nessa rodada de negócio, essa troca, esse networking que nós estamos tendo com outras empresas também, está nos posicionando no mercado de uma forma diferente e eu não tenho dúvidas que teremos frutos logo logo aí.